Olá você do canal Se Liga no Lima, estamos chegando aqui de forma extraordinária para lhe informar que teve mais uma alteração aqui na cidade de Paulo Afonso. Um jovem executado a tiros no começo da tarde desta sexta-feira, 4 de fevereiro. Nome da vítima, você vai acompanhar daqui a pouco, temos aí a imagem, tanto do rapaz com vida, como também do local onde ele foi executado. Popular Everton, Everton que morava aqui no centro de Paulo Afonso, foi executado a tiros no começo da tarde de hoje, na rua General Dutra, ali próximo a uma panificadora. Segundo informações, o autor chegou até a vítima e disparou várias vezes. Pessoas próximas ao local falaram que ouviram aproximadamente 5 disparos de arma de fogo. Fato lamentável, oitavo crime do ano já aqui em Paulo Afonso, oitavo homicídio e cabe à polícia investigar e trazer resposta aí para a família e claro para a sociedade Paulo Afonso. Portanto, estamos recebendo essa imagem e você está vendo aqui no nosso canal, a imagem da vítima com vida e também do local onde ela foi executada. E o nosso canal Se Liga no Lima, mais uma vez, trazendo em primeira mão esta informação. Popular Everton, executado a tiros hoje, sexta-feira, na General Dutra, centro aqui da cidade de Paulo Afonso. Agora o corpo será encaminhado para o IML aqui da cidade. Há informações que o Everton já perdeu um irmão um tempo atrás que teria trocado tiros com a polícia. E agora a mãe do Everton perdeu mais um filho, o Everton, executado hoje aqui em Paulo Afonso. Canal Se Liga no Lima é você, atentamente bem informado.